Eu já estou com a minha convidada especial no nosso estúdio no dia de hoje. Eu sempre tive muita vontade de trazê-la até o meu estúdio. Eu já entrevistei ela uma vez, faz um bocadinho de tempo já. Que é a doutora Sandra Mara Oliver Martins Aguilar. Você já deve ter ouvido falar da clínica do rim, né? Então, ela é nefrologista, diretora do Instituto do Rim de Umarama. Ela é formada pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em clínica médica, terapia intensiva e nefrologia. E hoje ela está com a gente. Vamos fazer um programa, sim, um bate-papo bem gostoso, mas é um bate-papo sério. Eu sempre falo que é um bate-papo gostoso, descontraído, mas sempre o assunto é muito sério. Vamos falar do rim. Vocês sabem muito bem quem acompanha o meu programa. Eu doei o rim para a minha filha, minha filha que faleceu, né? Mas ela já estava, sim, com outros problemas já há muito tempo. E ela não era só transplantada do rim, mas sim pâncreas e rim. Então, eram dois transplantes bem delicados. E agora, nós vamos conversar com ela. E eu já tenho duas perguntas para ela. Tudo bem contigo, doutora? Oi, tudo bem, Tamires? É um prazer estar aqui com você, com as suas telespectadoras. Seus telespectadores também. É verdade, verdade. Hoje não só, é geral. Então, é um prazer estar aqui com você e aquilo que eu puder contribuir, estamos às ordens. Que bom. Doutora, eu já vou começar com as perguntinhas da Ivone Planck para você, tá bom? A Ivone pergunta, fala o seguinte, quando a infecção de urina é constante, ela pode vir a prejudicar os rins? Olha, quando a infecção urinária, ela pode subir para os rins, aí ela prejudica. Quando são as cistites, elas causam mais incômodos do que propriamente problemas renais. Mas a gente precisa descobrir o porquê a pessoa faz tanta cistite, tanta infecção urinária de repetição. De repetição. Então, a gente sempre gosta de procurar fazer o diagnóstico do porquê dessas infecções. Mas, de modo geral, a gente orienta a tomar bastante líquido, procurar não segurar a urina, fazer xixi várias vezes ao dia mesmo. Não ficar segurando muito tempo, né, doutora? Não usar roupa muito apertada, que isso também prejudica, né? E tentar descobrir a causa. Existem várias maneiras de a gente diminuir essas infecções de repetição com tratamentos clínicos, normalmente, né? E é importante, então, descobrir a causa e tratar. Vamos lá com a segunda pergunta dela, então. Eu devia ter feito, acho que essa aqui é a primeira, depois a outra, mas enfim, está aqui. Sou diabética há mais de 28 anos e sempre que tenho relação sexual, tenho infecção urinária. E sempre que acontece, tenho que tomar antibiótico, pois anti-inflamatórios não resolve. Esses medicamentos podem vir prejudicar os rins? É, acho que o que prejudica é aquilo que a gente respondeu, essas infecções muito repetidas. Infecções antibióticas também tem que cuidar muito, né? Principalmente, a pessoa que é diabética, ela precisa tomar outros cuidados em relação ao rim. Não é somente a infecção urinária no diabético que prejudica o rim. Mas a própria diabetes, quando ela não é bem controlada, quando é acompanhada de hipertensão arterial, ela pode vir a dar problema renal. Então, é bastante importante a pessoa diabética e hipertensa, principalmente, procurar auxílio médico para tentar ver se já tem alguma alteração renal. Porque a diabetes é uma das causas principais que levam à insuficiência renal crônica. Agora, todo diabético vem ter problemas de rim ou não? Não, nem todo diabético tem problema renal. Mas, o que eu falei, a maior parte das pessoas que tem problema renal sério são diabéticos. Então, aquele que... É o renal crônico que nós falamos? Exato, o renal crônico, o renal crônico dialítico também. Lá na clínica, a gente tem 25% dos pacientes que fazem hemodiálise, são portadores de diabetes. O dialítico é de pessoas que fazem diálise, é isso? Isso, que fazem diálise. Bom, gente, a doutora, ela, como ela tem a clínica dela já há bastante tempo aqui na cidade, né? E o esposo dela também é médico, não me engano, ortopedista, a doutora Aguilar. Isso. Eu conheci eles, na verdade, foi no Rótari, é um casal que participa no Rótari. E rim é algo assim que nós temos que tomar muito cuidado, como todos os nossos órgãos, né? Porque tudo que a gente toma, é ele que filtra. Sim. Eu sempre tenho, por eu ter um rim só, que eu doei para minha filha, eu sempre fico muito insegura das vitaminas que toma. Tudo eu tenho um pouco de receio, para falar bem a verdade. Às vezes, vem um profissional aqui e fala assim, eu posso tomar isso aqui? Isso aqui não vai prejudicar o meu rim? Agora, eu sou muito da água, acho que eu tomo uns 4, 5 litros de água por dia. Água demais também prejudica ou não? Sim, a gente não deve exagerar em nada, até a água demais faz mal, né? Mas tomar 3 a 4 litros por dia não vai fazer mal, principalmente se a pessoa já tem tendência a formar pedra nos rins. Se ela toma bastante líquido, vai diminuir essa possibilidade. Eu tive há muitos anos atrás. Tanto que quando a pessoa que passa por este episódio de pedra nos rins, que o pessoal fala, né? Quando aconteceu de doar o rim, então eu passei por uma bateria de exames. Não aqui na cidade, porque eu doei lá em Curitiba, né? Então, eu passei por uma bateria enorme de exames. Eu sempre falo o seguinte, doutora Sandra, eu não sabia que a gente tinha tanta coisa no organismo que tinha que fazer tantos exames. Pois é, hein? Tem, viu? E aí o pessoal inventa um monte de exame também, aí tem que fazer, né? Pois é. E daí eu lembro que eu tive que fazer o exame cardiológico, né? Tem que fazer mamografia. Sim. E tem que depois faz o tipo um catéter. É um catéter renal para ver a situação dos meus rins. Por que é feito isso? Para saber se eles estão saudáveis para me doar? Se eu sou capaz de ser uma doadora ou não? Bom, o doador, ele tem que estar com a saúde perfeita. Em primeiro lugar, a gente tem que prezar pela saúde do doador. Então, por isso que você fez avaliações cardiológicas e todos aqueles exames que você relatou. Com relação a esse cateterismo do rim, é para a gente ver quantas artérias renais você tem. Quantos caninhos tem? Ah, essa eu não sabia. Essa é novidade. Porque se você tem um só é ótimo, porque a técnica cirúrgica é bem mais tranquila com uma artéria só. Mas, às vezes, há pessoas que têm duas ou até três artérias. Aí fica complicado até para o procedimento cirúrgico do transplante. Por isso que você fez esse cateterismo, para ver quantas artérias você tem no rim. Agora, essas artérias são artérias ligadas ao nosso coração? Como é que é? Me explica. Agora eu quero saber. Veja bem. Vamos imaginar uma árvore. Quando a gente tem uma árvore, a gente tem um tronco. Depois a gente tem os galhos e as ramificações. Assim é o nosso corpo. A gente tem uma artéria que é a artéria principal, que se chama a horta. É ela que distribui o sangue que sai do coração e que depois vai ramificar e vai levar para todos os órgãos. Ela vai ramificando e ficando como em uma folhinha. Então, essa artéria que sai da horta e que vai para o rim, o interessante é que ela seja única. Ou, no máximo, que haja duas. Porque se houver mais do que duas, fica a técnica cirúrgica prejudicada. Para você, porque aí você vai tirar e vai ter que ligar na artéria do receptor também. Então, por esse motivo. Na maioria das vezes, a gente só tem uma artéria renal. Mas há pessoas que têm duas, há pessoas que têm outras artérias que irrigam o rim. Então, por isso que é feito esse exame. Agora, quanto menos, melhor ou quanto mais, melhor? Quanto ela vai ser mais grossa, uma só está boa. Uma só, se ela estiver bem saudável? Bem saudável, não tiver aterosclerose, nada. Estiver apta para ser ligada no receptor. Essa parte, eu não tinha me ligado. Gente, sério mesmo, doutora. Como é bom. Eu sempre falo que quando vem o profissional no estúdio, que nós vamos batendo papo, tudo. A gente vai descobrindo tantas coisas. Eles dão uma aula para a gente. E aqui, que não é muito comum no programa da Tamires, é trazer nefro, né? Então, faz muito tempo que eu não converso com o nefro. E eu conversei, sim, muitas e muitas vezes, mas no hospital, mas não no programa. Doutora, a pessoa que tem o problema renal, de que forma que ela deve agir para que ela tenha... O diabético, no caso. Vamos falar do diabético, porque o nosso assunto já começou com diabetes. A pessoa que é diabética, o que fazer para ter boa saúde? Principalmente, é claro, do seu rim. Porque se não é bem cuidado, há problema de rim, da decoração e muitas outras coisas. Bom, esse é um conselho que a gente dá para todas as pessoas procurar ter uma vida saudável. Qual seja? Ter uma alimentação saudável. A pessoa pode comer de tudo, mas com moderação. Mas dar preferência a legumes, a verduras, as frutas. Então, em primeiro lugar, são hábitos de vida saudáveis. Então, o hábito principal é uma alimentação saudável, praticar exercício físico e controlar, principalmente quem é diabético, tentar manter a glicemia dentro do normal, fazendo uma dieta específica. Que, se for o caso, tomar medicação indicada pelo médico. E é fundamental o controle da pressão arterial. Então, a pessoa que é diabética, ela deve procurar fazer alguns exames. E aí, ela pode procurar um médico clínico que ela está acostumada, ou uma unidade básica de saúde, ou um especialista. E são exames simplesinhos de se fazer, que seria a creatinina e o exame parcial de urina. Que, com esses dois exames, a gente já tem alguma ideia se já há algum comprometimento renal. Mas o importante, vida saudável, alimentação saudável, controle da pressão arterial, exercício físico e não se automedicar. Não tomar medicação sem orientação médica. E um remédio que faz muito mal para o rim é o anti-inflamatório. Esses que são vendidos nas farmácias, sem receita médica. Então, os anti-inflamatórios fazem muito mal para o rim. Pessoas que, às vezes, têm o costume, tem dor de cabeça, tem dor nas juntas, tem um reumatismo, uma dor de dente, fica tomando muito anti-inflamatório, isso aí acaba prejudicando o rim. Então, acho que os cuidados. Vida saudável, procurar fazer uns exames preventivos, não é? E, com isso, pode viver perfeitamente bem, sendo diabético, não vai desenvolver a insuficiência renal. Sempre que a gente fala de uma boa alimentação, alimentação saudável, das frutas, verduras, legumes, daí vem aquela pergunta, né? Se eu posso comer fruta, por que eu não posso comer à vontade a fruta? Olha, pode comer fruta, mas a fruta, ela contém açúcar, que é a frutose. Ela não é a sacarose, esse açúcar branco que a gente adiciona aos alimentos, mas as frutas têm a frutose. Então, não dá para comer muita fruta, o diabético, justamente pela dieta, que deve haver uma certa restrição de açúcar. Pode comer fruta, sim, mas não em exagero, né? Eu já conversei com tantas pessoas, falaram assim, Tamiris, eu sou diabético, mas eu adoro massa. Eu gosto de pão, eu gosto de macarrão, eu gosto de arroz. É disso que eu gosto, não gosto de salada. Isso também é prejudicial, né? Porque é bom você comer a salada, porque geralmente a salada não tem muita caloria, né? Pois é, e a salada contém sais minerais, vitaminas. Isso tudo é uma questão de hábito. Se a pessoa começa a se habituar, a melhorar, a mudar o seu cardápio, com o tempo ela vai se acostumar e vai gostar. É óbvio que se a pessoa gosta de um macarrão, gosta de um arroz, gosta de um açúcar, ela vai comer. Mas não precisa comer demais, né? Mas duas colheres está bom. Comer menos. Quero ver quem gosta de macarronada, boa, comer duas colheres. Eu sempre falo, melhor nem começar. A creatinina é um exame que me preocupa muito sempre. Eu faço o exame de creatinina, acho que umas quatro, cinco vezes por ano, até mais. E daí o que acontece? Um dia eu fui para a academia, cheguei em casa, tomei banho e fui fazer o exame. Eu gosto de fazer o exame por quantas vezes, para ver como está. Eu cuido muito, não tomo bebida de álcool, nada. E, nossa, eu cuido tanto, eu cheguei lá e falei assim, nossa, 2,9, estava a um e pouquinho. Por que isso? Daí eu procurei saber por que. E a academia altera, o exercício físico altera a creatinina. Não, não é bem assim, Tamires. O que acontece, então? A creatinina, ela é produzida no músculo. No nosso músculo, ela é produzida. É um tipo de proteína. É. Tá? Então, o que acontece? Uma pessoa que é muito, muito magrinha, a creatinina dela é baixa, porque ela não tem muito músculo. Sim. Uma mulher, a creatinina normalmente é menor do que do homem, porque o homem é mais musculoso que a mulher. Sim. Então, um homem forte, alto, com bastante musculatura, ele vai ter uma creatinina em torno de 1 e 2, né? E uma mulher, normalmente, uma creatinina normal em torno de 0,8, no máximo 1, né? O exercício físico, ele faz com que a gente perca proteína na urina, às vezes. Isso que pode acontecer, um exercício exagerado, a gente pode apresentar proteína na urina, que também é outro dado que pode indicar alguma alteração renal. Mas, se um exame, ele dá muito diferente daquilo que está acostumado dar, a gente tem que pensar que existe erro de laboratório também, né? Então, tanto para mais como para menos, às vezes acontece de o laboratório, aquela técnica, aquele dia aconteceu alguma coisa e vir um exame bem alterado em relação ao que está acostumado a ter. Mas o exercício físico em si, ele só vai aumentar a creatinina no caso de um homem que ele vai adquirindo músculo, ou uma mulher que vai adquirindo mais músculo. A creatinina costuma ser um pouquinho maior do que normalmente é, mas ela não vai subir de 1 para 2, não. 2 já é alteração de função renal. Agora, perder muita proteína pela urina, então, também é um agravante? Perder proteína pela urina é um dado de que o rim não está bem. Então, por isso que um exame de urina simples, se a gente perceber que há proteína na urina, então já tem que acender um sinal de alerta. Uma das coisas que a gente pode observar é quando vai urinar, e a urina é muito espumosa no vaso, pode ser um indício de que haja proteína na urina. Então, precisa ser feito um examezinho para realmente confirmar se há ou não esse aumento de proteína na urina. Eu já ouvi muitos comentários, doutora Sandra, assim, que a gente sempre conversa muito, mas quando as mulheres se encontram, né? E se tem um diabético na família, alguma coisa assim, né? Um portador do diabetes. Bactéria na bexiga. Bactéria na bexiga, isso também pode ser um agravante para o rim? Olha, a bactéria na urina, ela vai ter duas conotações. Por exemplo, se a pessoa tem uma cistite, uma infecção urinária, ela tem bactéria na urina e tem sintomas. Normalmente, a gente trata. Mas há pessoas que têm bactéria na urina e não tem mais nenhum defeito no rim, não tem pedra no rim, não tem sintoma. Normalmente, é apenas uma colonização. A bactéria está lá, mas não está fazendo mal. Então, normalmente, a gente nem trata só a presença da bactéria na urina. E a urina cheirosa, por exemplo? Quando a pessoa fala que está com bactéria, e a minha urina tem um cheiro forte. É, se ela tem um cheiro forte e a pessoa está sentindo alguma pequena ardência para urinar, deve ser tratada. Pode estar com infecção, de fato, na urina. Agora, uma urina de cheiro forte, ela pode ser simplesmente que o rim está funcionando bem, está pondo para fora as sujeiras e ela não vai cheirar bem mesmo, né? E depende que está tomando. E uma pessoa que come muita carne, ela vai eliminar mais a ureia. Então, isso daí vai dar um odor mais fétido na urina do que quem come menos carne. Assim como as fezes. Tem pessoas que têm fezes, assim, que é aquele número dois terrível, né? Sim, verdade. E outras que o odor já não é tão fétido. Depende também da dieta, né? É, porque eu sempre, todos esses anos de matéria que eu faço, né? Então, para a mulher é um agravante sempre. Por quê? Ela se contamina, ela tem uma infecção urinária mais frequente do que o homem. Eu nem sei, eu nunca ouvi falar. Você sabe por quê? Eu nunca ouvi falar que eu olho, menos para mim, não. Então, vamos ver. É super fácil de explicar. Vamos imaginar. A gente tem a bexiga e tem a uretra que leva a urina da bexiga para o exterior, certo? Tá. A uretra feminina, ela tem três centímetros a pena. Tá? Pequenininho. É pequenininho. A uretra masculina já tem esses três centímetros mais o tamanho do pênis. Nossa. Que é uma defesa. É enorme, depende, né? Depende. Mas, enfim, como a uretra feminina, ela sai ali perto, entre os lábios vaginais, ela fica próxima da vagina e próxima do ânus, ali no períneo. É um local bem contaminado, porque quando a gente evacua, por mais que você lave e limpe, tem higiene ali, tem bastante bactéria. Tem bastante bactéria. Então, é mais fácil a bactéria que está ali no períneo, ela entrar na bexiga feminina do que na masculina, né? E aí que aquela sua espectadora perguntou quando tem relação sexual. Por quê? Na relação sexual, às vezes, traumatiza um pouquinho a uretra, aquela saída da uretra, ou então ela abre durante o ato sexual, abre um pouquinho e a bactéria entra. Então, por isso, as mulheres têm mais infecção urinária, têm mais estite do que os homens. Os homens, quando têm infecção urinária, são um pouquinho mais graves, normalmente está relacionado ou para o problema de próstata, quando a próstata aumentada e aí tem dificuldade de esvaziar a bexiga, ou tem problema de pedra nas vias urinárias também. Então, normalmente, a infecção do homem, ela tem que ser bem investigada, porque não é uma simples entrada de bactéria na bexiga, como em muitas mulheres isso acontece, né? Por exemplo, tem mulheres que nunca teve infecção urinária e quando vai para a lua de mel, aí tem uma atrás da outra. A gente chama de estite de lua de mel, justamente por essa que começa a ter relações sexuais e com isso também favorece a entrada de bactéria na bexiga. E se a bexiga não tiver uma proteção adequada, ela vai desenvolver a estite, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que os homens vão ficar ali de anteninha, já ligadinho comigo. É verdade que a cerveja, ela não deixa formar cálculos renais? Ah, não. Não é verdade, não. Nas cervejas são o líquido, a ingestão de líquido, né? A pessoa que toma bastante líquido e dependendo do tanto que a pessoa toma de cerveja, ela vai também ter mais líquido no corpo e vai formar menos pedra. Mas se tomar água, vai ser melhor do que tomar cerveja. Vou tirar todas as dúvidas, que talvez sejam as tuas dúvidas também. Você que é um portador do diabetes ou que tem um problema renal, sei lá. Nem toda pessoa, não é porque a pessoa é diabética que tem problemas renais. Isso. Tem outras situações também. Tem, depois a gente fala. Isso, depois a doutora fala. Mas, uma pergunta é o seguinte. A pessoa que é diabética, ela janta bem 22 horas, 23 horas, come alguma coisa, vai dormir. E por que ela tem uma hipoglicemia cedo? Isso que toma o café cedinho, mas duas horas e meia, três horas depois de ter hipoglicemia. Isso acontece, doutora? Pode acontecer, sim. Por isso que o diabético é orientado, ele fracionar bastante a dieta. Não comer muita coisa de uma vez só. Comer pouquinho cada vez. Há pessoas que, dependendo da alimentação, se for uma alimentação muito forte, poderá haver uma descarga de insulina. Porque tem pessoas, apesar de diabético, também produzem insulina. E essa insulina produzida em decorrência dessa alimentação pode causar hipoglicemia de manhã. E se a pessoa toma insulina à noite, precisa rever se não tem que diminuir um pouco a dosagem da insulina que está tomando. Porque essa insulina, ela vai atingir aquilo que ela comeu às 22 horas, mas essa alimentação pode não estar sendo suficiente pelo tanto de insulina que usou. Então, precisa, às vezes, estar tendo hipoglicemia de manhã, rever a quantidade de insulina que está tomando à tarde. E procurar sempre fracionar, ter uma merendinha à noite e antes de deitar também, comer uma bolachinha de água e sal, alguma coisinha para passar à noite. Mas se está acordando com hipoglicemia, rever a quantidade de insulina que está usando. Que pode ser isso que está causando. Que pode ser isso, então. Pode ser isso que pode estar causando. Toda hipoglicemia, por exemplo, que a pessoa está tendo, está sendo acometida, isso dá algum transtorno cerebral, alguma coisa? É prejuízo para o organismo? É prejuízo. O cérebro depende muito da glicose para funcionar. Tanto que o cérebro não depende da insulina para a glicose entrar nele. É um órgão tão vital, tão importante, que o açúcar vai entrar no cérebro independente da insulina. Ele vai usar a glicose que tem. Então, a hipoglicemia pode causar dano cerebral se ela acontece com muita frequência e se ela chega a níveis muito baixos. Tem pessoas que chegam a ter 20, ter 30, pode entrar até em coma. Em decorrência da hipoglicemia. Às vezes, a hipoglicemia até é mais danosa para o cérebro do que a hiperglicemia. Ah, é? É porque a pessoa apaga, né? Apaga, então não vale a pena ter hipoglicemia. E se tiver, então ter alguma coisa do lado da cama, alguma coisa doce para tomar e acudir, para não ficar muito tempo com hipoglicemia, né? É porque tem muitas pessoas que já vão dormir com a caixa de chocolate do lado. Ah, mas também isso é exagero, porque come chocolate e depois dá aquele pico e depois entra na hipoglicemia de novo, né? Eu gostaria de você perguntar assim, o que dá para fazer para manter bem bonitinho? Sem hipoglicemia, sem a hiper e assim por diante. A dieta adequada, né? Porque muita gente nem usa insulina, só usa medicação vioral, né? Grande parte dos diabéticos, eles tomam só medicação vioral. O importante é não comer em exagero, comer em pequenas porções várias vezes ao dia. E se usar a insulina, procurar usar uma dosagem, nem que vai cair demais, nem que deixa alto. Por isso que é importante aquele testezinho de estar medindo a glicemia antes das refeições, de manhã, antes de dormir, para ter uma ideia de como está evoluindo a glicemia dela, né? Ótimo. Agora nós vamos para aquela pergunta, que não é só o diabético que tem problemas renais. Tem outra situação. E depois eu faço mais um para a gente encerrar. E daí, doutora? Bom, então primeiro eu quero fazer a propaganda que dia 8 de março é o dia mundial do rim. É um dia que a gente se mobiliza para tentar fazer as prevenções das doenças renais. É um dia que a gente alerta quanto às doenças renais. Dia Internacional da Mulher. É o dia, é também, é o dia que a gente faz para a prevenção das doenças renais. Bom, então, quais sejam, a gente se preocupa muito com as doenças renais, porque elas podem evoluir para a insuficiência renal crônica, dialítica, em que a pessoa vai depender de diálise para viver. Então, a causa principal hoje é a hipertensão arterial não controlada. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que valorizar a hipertensão arterial. Têm que tratar a hipertensão arterial porque ela é a principal causa de insuficiência renal crônica, dialítica. Associada à diabetes, então, é mais grave ainda. Então, as causas, as duas causas principais é diabético e hipertensão arterial. A outra são as glomerulonefrites. São umas nefrites que surgem no rim e que elas têm tratamento também quando diagnosticadas precocemente. Se não tratadas, também pode evoluir para a insuficiência renal crônica. Tem algumas doenças que são congênitas, por exemplo, o rim policístico. São famílias que têm a doença e que acabam passando de pai para filho. É outra causa importante da insuficiência renal. Uma outra causa importantíssima é os cálculos renais não tratados. Aí, sim, eles levam infecção não na bexiga, levam infecção nos rins. Isso pode levar à insuficiência renal crônica, a pessoa que tem cálculo de repetição. Porque é bem grave uma situação dessa, né? Sim, então precisa cuidar. Doença como o lúpus eritematoso também pode levar à insuficiência renal, mas tem tratamento quando é diagnosticado precocemente. Crianças que têm infecção urinária, as crianças devem ser investigadas, porque crianças com infecção urinária, elas podem ter algum defeito na bexiga, podem ter refluxo, que a gente chama a urina, ela tem um trajeto normal. Ela desce do rim, passa pelo ureter, vai para a bexiga, da bexiga para a uretra e para o exterior. Mas tem crianças que nascem com algum defeitinho, que a gente chama de refluxo vésico-ureteral, em que a urina, na hora que a criança vai fazer força para urinar, uma parte vai para fora e a outra volta para o rim. Isso pode causar infecção urinária e levar à insuficiência renal crônica, se não for diagnosticada precocemente e não for tratada. Então, as crianças que têm infecção urinária, elas devem ser conduzidas com uma investigação para tentar descobrir a causa. Então, assim, coisas que a gente... E o uso abusivo de anti-inflamatório também. Outras coisas que podem causar a insuficiência renal é o uso de contraste em exames. Por exemplo, quando a pessoa já tem uma alteração de função renal, vai fazer um cateterismo cardíaco, ela tem que avisar o médico, porque precisa ter alguns cuidados para que não evolua para uma insuficiência renal. Então, são cuidados esses, mas o principal recado que eu quero deixar para todos os telespectadores é cuidar muito bem da hipertensão arterial, porque esse é um fator de risco, tanto para o rim, como para o coração, como para a AVC também. Então, a pressão é um inimigo silencioso, que a maioria das pessoas não apresentam sintomas, e, se não for tratada, ela pode levar a uma insuficiência renal crônica, pode levar a infarto, pode levar ao AVC também. E outra coisa importante, não fumar. O cigarro faz muito mal para tudo. E a bebida demais também. A bebida judia bem do fígado, mas também prejudica todo o organismo. Exatamente. Gente, o assunto é bastante extenso em cima disso tudo. Então, dia 8 de março, doutora. Dia 8 de março é o Dia Internacional de Prevenção das Doenças Renais. Então, vamos todo mundo cuidar do seu rim, beber bastante líquido, e aquelas pessoas que já têm um doente renal na família, alguém que já fez algum transplante, ou que está fazendo hemodiálise, ou que é diabético, procurar um clínico para fazer esses dois examezinhos. Primeiro, medir a pressão para ver se a pressão está boa, se estiver ruim, fazer o tratamento para hipertensão arterial. Colher um exame de urina para ver se tem proteína, para ver se tem sangue, para ver se tem infecção. E a creatinina. Isso é fundamental. Bom, gente, então vamos cuidar, vamos fazer tudo isso. Mas agora, minha pergunta para a doutora é o seguinte, já que nós estamos falando do nosso assunto hoje, é rim, que não podia ser outra situação, a partir de que momento, doutora, o indivíduo passa para uma fila de transplante? Bom, quando ele já está numa fase avançada da insuficiência renal. Então, a insuficiência renal, ela começa quando a creatinina começa a alterar. Então, a insuficiência renal tem cinco fases. Tem uma fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. A fase 5 é quando a pessoa já está precisando fazer uma diálise, por exemplo, e ela já está, se for candidata, a um transplante renal. Ela pode entrar na fila. Há pessoas que entram na fila antes de começar a diálise, quando já está fazendo um acompanhamento clínico, está passando da fase 4 para a fase 5, existe indicação também de colocar na fila de diálise. E há pessoas que transplantam mesmo antes de fazer diálise. Agora, tem outras situações também, é o excesso de sódio. Quando fazem os exames, geralmente o urologista pede sódio, creatinina e outras coisas, que são os exames meio corriqueiros. Corriqueiros que são os normais, que eu acho. O sódio, a gente fazer exame de sangue, não vai mostrar se a pessoa come muito ou pouco sódio, porque o corpo dilui o sódio. Se você come bastante, retém líquido e o sódio do sangue vai estar normal. A gente vai perceber que a pessoa come bastante sódio quando ela é hipertensa também, que é um dos motivos de hipertensão arterial, ingerir bastante sal. E quando a gente faz um exame de urina de 24 horas, aí a gente dosa o sal que sai na urina, a gente tem uma ideia de quanto que a pessoa está ingerindo de sódio por dia. Então, uma das coisas importantes é não abusar do sal. Não é só o sal que põe na comida, são as comidas industrializadas. Muitas delas são conservadas no sal. Então, mortadela, salame, linguiça, esses alimentos que contêm bastante sal. Os embutidos. Os embutidos em geral, até o queijo, esses queijos provolone, mussarela, contêm bastante sal. Então, a pessoa tem que prestar bem atenção no ingerir muito sal, que ele também é uma das causas da hipertensão arterial, também um dos motivos de formação de cálculo renal. E outra coisa importante, o pessoal tem o costume de comer muita proteína, de abusar de suplementos alimentares. Pessoal que quer ganhar musculatura. Isso que eu ia te falar. Isso daí também é um problema sério, porque isso também força bastante o rim e pode, com o tempo, levar a perdas gradativas da função renal. Então, a gente orienta o pessoal a não abusar de tanta proteína. Todo excesso faz mal, Tamires. Todo excesso. Excesso de exercício físico também faz mal. A gente deve praticar esporte, mas também não exagerar. Então, tudo na vida é o meio termo. Assim, a gente leva uma vida saudável. É trabalhar, mas não trabalhar demais. Também não trabalhar de menos. Não ser muito sedentário. Praticar exercício físico. Essas coisas, procurar ter uma vida saudável. Aí, a gente vai poder ter uma vida longa mesmo, né? É, porque geralmente quem está casamento é assim, ah, não, porque tem que gerir proteína. Tem pessoas que comem uma dúzia de ovos por dia. Isso é um absurdo. Porque tem que ter proteína. Isso é um absurdo, porque isso acaba forçando o rim. Força o rim e, com o tempo, a pessoa pode desenvolver a alteração de função renal. O meu, acho que tem carência de proteína. Muita proteína faz mal para o rim, né? Faz mal para o rim. Então, precisa ter esses cuidados também, Tamires. Tem bastante coisa sobre o rim. O rim é interessante. O rim é maravilhoso, porque ele controla tudo do nosso corpo. Ele controla a quantidade de líquido que nós temos, a nossa pressão. Ele elimina as toxinas que nós temos no corpo. Ele é maravilhoso. É um órgão... Sou apaixonada, por isso que eu sou nefrologista. É. É uma pecinha maravilhosa mesmo, né? Olha, gente, eu teria tantas outras perguntas para o doutor Sandro, mas não dá no encontro só. A gente vai ter que se encontrar mais vezes, tá, doutora? Para que a gente possa conversar mais sobre essa peça tão importante, tão magnífica, né? Eu sempre falo que, quando as pessoas me oferecem uma bebida de álcool, eu tenho que cuidar do meu rinzinho, então eu vou dispensar o álcool. Eu sempre falo que uma bebida que eu gosto, uma vez ou outra, é o vinho tinto seco, esse eu gosto. Mas também é aquela meia tacinha e é como se fosse um medicamento, que eu falo. Porque faz bem para o coração. Faz super bem. Para mim é cutis, né, doutora? É uma bebida que faz bem, desde que você não abuse. Não entre dentro da garrafa, eu sempre falo. Tem gente que, ah, faz bem? Então vai, vai, vai. Não, é meia tacinha. No máximo, gente, eu acho que umas duas vezes por dia. Almoço e jantar, né, doutora? É ótimo. É pouquinha coisa. É como se você estivesse tomando medicamento todos os dias. Pena que eu esqueço de tomar todos os dias, mas é a minha única bebida de álcool. E, no mais, é água, nem é suco, é água mesmo. É o líquido mais rico, maravilhoso e abençoado que pode existir. É a nossa água. Doutora, quer deixar um recado legal para o pessoal de casa ficar à vontade? O nosso bate-papo está muito bom. Então, agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre prevenção de doença renal. O que a gente procura é justamente isso. Todas as doenças, se a gente previne, a gente vai ter uma vida muito mais saudável. Então, procurar ter uma vida moderada, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, uma dieta adequada, amar bastante, porque o amor faz bem, faz bem para a alma, faz bem para tudo, para o coração, para o rim, para o cérebro. E é isso. Se cuidar, não se automedicar. E, depois dos 40 anos, procurar assistência, fazer uns check-ups regularmente, que isso faz bem também. Seria isso. Viu? A gente vai ficando bem, tem que ir cuidando mais. Cuidados redobrados, não é, doutora? Sim. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada. Fiquei muito feliz em poder te receber aqui no dia de hoje. Obrigada por ter atendido o meu convite. Para mim, é de grande valia. Tem muitos outros assuntos em cima disso tudo, para a gente conversar. Mas, na hora que a doutora tiver um tempinho a mais, ela vem no programa e a gente conversa mais um pouco. Obrigada. Obrigada a você, Tamires, pela oportunidade. Lembrança para a doutora Aguilar. Eu vou para o comercial e eu volto já, já, porque nós temos culinária para vocês, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho